Olá, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, tomou uma série de medidas para garantir a distribuição de energia elétrica aos consumidores nesse período de pandemia do coronavírus. Entre as medidas estão a suspensão do corte de energia elétrica por não pagamento nas zonas urbanas e rurais dos municípios e também nos serviços essenciais. A substituição da fatura mensal impressa por fatura eletrônica ou códigos de barra, a permissão da leitura baseada na média do consumo dos últimos 12 meses e a autoleitura, entre outras. Essas definições têm validade por 90 dias e podem ser alteradas. Para você ter acesso a essas deliberações da ANEL, você pode acessar no site da empresa, que é o www.anel.gov.br. TV Câmara, a tela da cidadania.